Música Todos os municípios de Santa Catarina são atendidos por promotorias de justiça e nelas sempre há um promotor que atua nessa área de direitos humanos e de cidadania, seja de forma especializada, seja em integração com outras áreas do direito, mas esse promotor fará o atendimento e dará todos os encaminhamentos.